E tamo de volta com mais Dragon Age 2, vamo lá Vamo falar com o Ferris aqui né No episódio passado a gente limpou a mansão do Danarius, que era o antigo mestre dele E descobriu que o cara fugiu, vamo falar com ele Antes vamo pegar o livro aqui A história de Kirkwall, capítulo 3, eu não vou ler tá, preguiça Se vocês quiserem que eu leia todos os codecs é só comentar aí tá Embora eu tenha preguiça eu vou ler apenas os codecs mais relacionados a história Eu gosto da sua, ih eu posso ser viadão galera, olha Ele parecia um homem terrível Eita Aquilo foi um desperdício Ahn, retornar pra Ferelden? Cara Laudering já era né, foi destruída Ahn, nunca Não foi fácil sair de lá né Ok Ahn, você vai ficar em Kirkwall Zaharon? Que lugar é esse? Como assim? Você não se lembra? Caramba, ele não se lembra de nada Ok Ahn, onde Danarius tá agora Faz quanto tempo desde que você escapou? Três anos Você sempre esteve sozinho Tem certeza? Tem certeza? Caramba Bom plano Bom plano Ahn, ok Você pode fazer sua casa aqui, doido Olha Legal Eu não vou te manter mais longa. Talvez outra vez. Legal. Ferris Recruited. Legal. Legal. Esse aqui já tá feito, né? Completed Quests. Ok. Recrutamos o Ferris. Nós devemos continuar. Simbora, galera. Eu vou fazer a missão agora. Eu não sei qual que era. Se era da história. Tem uma missão pra gente fazer. Do Varric, que é importante. Rumores, né? Vamos fazer as missões do Varric. Que são importantes pra se fazer. Depois a gente faz a missão. A missão da história de recuperar nossa mansão. Que é bem interessante. Eu vou tirar a Aveline. Acho que eu vou colocar o Ferris no lugar dela. Não, vou deixar a Aveline. A Aveline é a nossa tanque. Vamos lá. Vou deixar a Aveline. Vou deixar do jeito que tá. Vamos embora. O lado ruim de você ter um personagem... De duas mãos, né? Com espada de duas mãos. É que você não vai usar os outros. Qual que é a quest do Varric? Que eu não me lembro. Deixa eu ver aqui rapidão. Elven Alienage. Ok, essas quests aqui do Varric são rumores. Então vamos pra Elven Alienage. Em Lowtown. O que? O que? O que? Oh, loco. Já tão brigando, cara. Em Elven Alienage tem ataques de Templários. A gente tem que ver se é real. Mas deixa eu ver se é de dia ou de noite. Varric diz que tem um número de Templários. Raidando Lowtown. Ele não consegue verificar... Por que ou quem está dando ordens. Será que a gente consegue ver? Será que a gente consegue ir em Lowtown ver o que tá acontecendo? Essas quests de rumores, elas não têm uma marcação no mapa. A gente tem que ir lá e olhar. Fernandinha. Aê, nossa Mabari. The City Elves. Ah, a gente já teve aqui. De novo, a gente liberou o Codex aqui. Cadê os Templários? Oh, olá. O prefeito estava perguntando você de novo na semana. Eu trouxe a minha família lá duas vezes este ano. O que mais você quer de nós? Ok. Eu quero descobrir... O que que tá rolando aqui. Eu vou ter que ouvir as pessoas falando. The Alien Age Culture. Sempre houveram Alien Age. Estiveram entre nós por tanto tempo... Assim como os humanos... Por tanto tempo como... Assim como humanos e elfos vivem na mesma terra. As nossas não são as piores. Eles dizem que as de Val Royale tem milhares de elfos vivendo em espaços maiores... Não muito maiores do que o mercado de Daenerys. Suas paredes... Supostamente são tão altas que a luz do dia não chega. Nossa. Até o meio-dia. Mas não fique tão ansioso para começar a tentar destruir a parede... E brigando com os guardas. Eles mantêm fora mais do que eles mantêm lá dentro. Nós não temos que viver aqui, você sabe. De vez em quando uma família... Consegue fugir. E eles compram uma casa nas docas... Fora dos subúrbios da cidade. Se eles tiverem sorte... Eles conseguem voltar... Depois que os saqueadores queimam as casas deles. Maluco! Cacete! Ser um elfo não é legal. E aí, Varric? Ah, não tem nada aqui em Lowtown para a gente fazer. Tipo rumores... Rumores não são missões de verdade. Será que é a noite que a gente tem que voltar aqui? Deixa eu ir no bar falar com o Varric. Talvez tenha algum diálogo. No boteco. The Hanged Man. Ou tem NPC para falar no caminho. Mas acho que não vai ter ninguém, não. Vamos lá. Talvez o Varric solte a língua. Ó! Cinemática. Isabela! Bem, Lucky, eu vou te dizer o que. O que é que você me deu, não é nada. É isso que eu vou pagar você. Me e meus filhos vão ter o meu dinheiro, bicho. Oh, você... ...por... ...não... 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 Diga-me, Lucky, é isso custa a morte? Eu não pensei assim. A Isabela é do Dragon Age 1, galera. Pra quem não se lembra. Ela ensina a gente a especialização de duelista. A gente joga com ela dados. Hã? Hoist the main sail? O que seria isso? O que você quer dizer? O que mais pode dizer? É requer força, conhecimento de rigagem, e uma pequena medida de sobriete. Eu sei o caminho de rigagem bem. E eu sou bom com as mãos. Hã? Oh, meu. Eu sou Isabela. Eu sou o primeiro-pão de Isabela. Sabe, sem meu avião, o título é um pouco escuro. Você é o Ferelden, não é? Você tem aquele olhar sobre você. Eu estava em Denerum não há muito tempo. Hã? Eu até conheci o herói do Ferelden. Hã? Se você sabe o que eu quero dizer. Você sabe, você pode ser o que eu estou procurando para resolver um pequeno problema que eu tenho. A gente pegou ela no primeiro jogo, né? O que você precisa? Eu estou sempre pronto para ajudar. Como assim? Você tem que duelar? Alguém do seu passado? Quem é essa pessoa que você tem arrangado para encontrar? O seu nome é Heider. Nós trabalhamos juntos em Antívia. Ele nunca me gostou. Ele me perguntou sobre tudo em Kerkwall. Eu pensei que eu ia conseguir isso e conhecê-lo face-to-face. Ok. Hã? Por que eu? Por que você perguntou sobre o Lucky? Por que você perguntou sobre o Lucky? O que foi? Eu pedi o Lucky e o seu jovem para pesquisar algo que eu perdi. Eles falaram de fazer isso. Não tem nada a se preocupar e isso é muito mais importante. Um duelo, é? Por que uma duela? Eu gosto de duelas. É o que eu faço. E se eu vencer, ele vai ser morto. Problema é resolvido. É verdade. Tudo bem, eu faço isso. Eu acho que eu poderia conseguir assistir a sua volta. Eu acredito. Eu arranguei para encontrar o Hader em Hightown depois da tarde. Eu te encontrei lá. Legal. Legal. Vamos falar com o Varric. Ele deve dar para a gente os rumores aqui, né? Ou uma missão da história. Eita, olha aí. Então, eu estava morrendo de saber. O que estava indo na sua cabeça quando você lutou com aquele ogre? Ah, quando eu lutei com o ogro... Vou fazer uma piada. Senhor, ele era grande. Me fale sobre o Bar Trench. Qualquer coisa em particular que eu deveria saber sobre o seu irmão. Para entender o Bar Trench, você tem que entender a Guilda Dwarven. Estes são os Dwarves que vendiam as mães se eles pensavam que eles lhes dar uma melhor parte do mercado de Valyria. Qualquer pessoa que lidar com eles tem que dormir com um cinto debaixo de seu pílão. E a minha família? É o Bar Trench. Caramba! Caramba, doido! Os anões da Guilda dos Mercadores são porra louca. Vamos discutir sobre a expedição. Na verdade, eu queria conhecer o Valyria. Quer conhecer você. Se nós estaremos trabalhando juntos, eu deveria saber mais sobre você. Certo. Eu acho que você deveria saber minhas credenciais. Minha família veio de Orzammar. Nobre casa de Tethras. Até que meu pai se acreditou fixando provas. Ele e a nossa casa nos desigualizados. Não há grande perdão. Eu nascimento aqui. A sol me apresenta bem. O que você faz, então? Você é um mercador? Um mercador. Eu sou um filho mais jovem. É uma profissão difícil e perigosa. A maioria dos nós moramos de fome. Filho mais novo. Desculpe, sendo o irmão do Bar Trench, o irmão do Bar Trench mantém-me nas minhas pedras. O Maker sabe que ele não perde a subtlidade. Eu sou o que pegou as pedras para manter a cotação de nosso cabelo. E nos mantém um biscoço em frente das outras famílias. Vamos discutir... Espera aí. Vamos discutir a expedição. Você já esteve lá embaixo? O que é o Deep Roads? Bem, eu poderia contar-lhe as histórias padrões. Legiões de Dorkspawn, ravenous beasts, cavernos. Eu passei a minha vida toda em Kirkwall. É muito perigoso em alguns dias, mas não se compara com o Deep Roads. Então, isso vai ser... Vamos chamar-lhe uma aventura, acho que é. Muito bom. Agora somos aventuristas. Ok. Questões respondidas. Obrigado. Edwina é a menina mais pedra que eu já encontrei. Mas ela mantém a minha bebida. Obrigado, Varric. Por nos informar sobre sua família. Caramba, o pai dele era um sabotador do Provence, né? O que? O que você está falando? Eu estou trabalhando em um épico sobre um apóstolo romântico romântico. Enfimando um épico lutado contra forças que ele não pode possivelmente derrubar. O que você quer dizer, não pode derrubar? Bem, não é uma boa história, se o herói morrer. Legal. Eu preciso comprar uns itens para o meu personagem, galera. Vamos lá. É o seguinte. Essas quests do Varric, talvez à noite, né? Vamos ver se aqui em Lowtown à noite a gente consegue descobrir quem está raidando os lugares, né? Essas ruas devem estar seguras à noite. Queria ajudar com isso? Ok. Com certeza vai ter inimigo à noite. Old City Slums. Old City. Vamos ver se vai ter algum Templário fazendo merda aqui. Não, não tem. Por que o jogo coloca esses rumores para a gente fazer se não tem nada? As fontes do Varric dizem que tem um número de Templários saqueando Lowtown, Elvin e Alienid. Ele não consegue verificar por que e quem está dando as ordens para eles. É, é estranho, né? Ah, não tem como fazer nenhum desses rumores agora. Black Powder. Rapaz, tem umas missões que talvez a gente consiga fazer. Vamos pegar essa daqui, Enemies Among Us. Fora da Chantry em High Town durante o dia. Aí a gente já mata dois coelhos com uma cajadada. A gente faz essa daqui e faz a quest da nossa casa. recuperando a nossa casa com a Bethany no grupo. Vamos trocar de personagem aqui. Aí, vamos lá. Varric. Você vai ficar de fora, Enders. Tchau. Vamos lá em High Town durante o dia. Enemies Among Us. Opa? Varric, você faz alguma coisa? Estou o próximo passo na avaliação de suas carrierações? A alegria de alegria. Você assiste e fala? É isso? Você está desmissando hallmarks de ambos os imensos e os incrivelmente perigosos. Eu não sei o que você quer dizer. Isso significa que as moedas flamam quando eu falo e quando eu desmolio. A Eveline tentou dizer que o Varric é meio vagabundo, né? Acho que... Constituição, né? Começar a botar a Constituição no personagem. Vamos lá, Bethany. Eu não vou pegar nenhuma skill de cura com a Bethany, tá? Eu vou estar pegando Crush in Prison com ela agora. Crush in Prison vai ajudar a gente a stunar os inimigos. Quando precisar. A Bethany é forte. Ela é muito forte. Enchanted Staff dá muito dano. Tem mais algum item para colocar? Amuleto, Fire Damage, blá, blá, blá. Caguei. Tem uma missão para pegar aqui. Help Wanted. Cidadãos de Kirkwall. Minha querida esposa Ninete desapareceu. Eu ofereço uma recompensa para a pessoa que retornava em segurança. Pergunta sobre a recompensa de Ninete. Venha falar comigo em Hightown, no mercado. Gislein de Carrack. Ok. Vamos ver as runas aqui. Não posso fazer nenhuma. Ok. Sua esposa sumiu, meu caro. Gislein de Carrack. Nossa, maluco. Que mal educado você. Dobra a língua. O que que você vende? Ok, doido O cara me tratou mal Fui logo grosso com ele Se fuder Esse arco aqui eu não vou usar Acho que ninguém usa arco Vende Isso aqui eu não vou usar Willpower e Magic, caguei Vou vender Esses lixos todos, tinha que vender Ah, sell all junk Que é um botão, cara Vamos falar com o cara que teve a esposa Sequestrada ali em cima Dá início a quest Olha o braço dele bugado Como assim a mulher dele Hum, tem algo que eu possa fazer? O que é? 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 Como assim, cara? A família dela é suspeita? Olha, será que ele machuca a esposa dele Ela fugiu? Ela tá em perigo? Você acha que a Ninete Podia estar em perigo? É uma forma de fazer Galivando Com homens de sua idade Ela só tenta me mostrar Que eu estou A esposa de sua esposa Como assim, mano? Ele quer ou não quer? Você quer a esposa de volta? Porra, tu é um péssimo Por isso que ela fugiu, né? Eu não posso imaginar Por que ela iria te Você é tão orgulho Ah, qual foi o último lugar Que você viu ela? Tá bom, eu ajudo, vai A mulher pode estar em perigo Tá bom A mulher dele tá no Blooming Rose O puteiro Que droga, cara Caraca, mulher aventureira do cara Bom, a missão do Varric É pra cá, né? Não, essa é a missão da Ninete A Masha é a mulher Que o Varric quer encontrar Eu vou primeiro na Eu vou primeiro na mulher Essa missão parece interessante Nós temos que fazer uma missão Dessas aqui E depois ir recuperar Nossa casa com a Bethany, né? Vamos lá Senão a gente acaba não fazendo Quem é você? Ah tá, é uma putinha Ela vai estar aqui em cima, é? Ok Ih, quem é você, maluco? Hoje é o meu dia de rest Mas eu vou fazer uma exceção Para você O que eu posso dizer? Por que trabalhar Se você não trabalha Tanto duro? Jaffan Você viu a Ninete Lá? Ninete? Não por várias semanas Que é uma desculpa Eu gostei da sua companhia Eu ouço que ela finalmente Deixou o seu marido Bom para ela Eu só queria que ela Dizia adeus Você acha que ela Largou o marido? Ela é depravada Ele gostou Ela pode estar correndo risco O que? Gislaine falou com você Gislaine sabia sobre você E a Ninete Ele falou com você O homem Não é capaz de falar Ele veio aqui Me chamou Me chamou Me de um Dirty Knife Entre outras coisas E me acusou De corruptar Sua espécie Cara, a Ninete Está gostando Você parece ser Bastante amigo dela Você esperava Que a Ninete Deixar a Gislaine Para você Claro que não Eu sei o meu lugar Eu ofereço Serviço Isso é tudo De qualquer forma Havia alguém Outra procurando A Ninete Um Templar Eu acredito Que seu nome Era Emmerich Ele não dormiria Com mim Eu não sei Por que um Templar Seria interessado Em qualquer pessoa Que não é um mage Ah, tem certeza Que ela não é maga? Qualquer chance Ninete É uma apostate Bem, ela certamente Castou um pedaço Em mim De qualquer forma Se a Ninete fosse uma mage Eu acho que Emmerich Seria assim Você ajudou muito Talvez Emmerich Sabe algo Que nós não Emmerich Dizia que ele Continua sua investigação Em Darktown Você poderia ver Se ele ainda está lá E se você Find a Ninete Gostei desse elfo Cara Peraí Tem quest? Tem quest? Isso é amor? É quest do amor? De volta De volta Claro que você não está interessado Em meus muitos Muitos serviços Ah, não Eu estava apenas Passando Não estou interessado Em amor Não Vou embora Eu, hein Eu, hein Sai fora Eu tenho É o Getan Ele é Ele é O NPC do amor Eu não vou Não vou falar com ele não Sai fora Ok Emmerich É o templário Que viu essa mulher Mas primeiro Vamos falar com a Informante do Veric Essa tal de Masha 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 Ou Maka É Masha Ou é Maka E aí Ah, ok O que aconteceu? Tá bom Seu irmão desapareceu Me fale sobre essa Meredith aí Que rumores Quer dizer, que rumores Isso é verdade Os templários daqui Parecem ser mais Filha da puta O que as pessoas Dizem sobre o Comandante Meredith Oh, ela tem Muitos admiradores Eles loram o serviço Que ela faz E mantêm os magos Em check Mas outros Dizem que ela é Terriblemente Fierce E Uttermente Sem pílula Que ela Veja Dêmenos Em todos Ok Me fala o que aconteceu Aí Com seu irmão Eu não vou cobrar Vai Os templários Parecem ser bem Fudidos aqui Como que eu posso Ajudar Ok 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 Todas as mulheres Desse jogo Parecem ser Milf Né As mais velhas Tá, vamo Vamo fazer a quest Da mulher desaparecida E depois a quest Da nossa mansão Dá pra teleportar De uma vez Não dá Não dá pra dar Fast travel, né Vamo pra cá Direto A gente passa Tanto tempo Em Kirkwall Nesse jogo aqui Pelo menos No começo Vamo E esse é o primeiro Capítulo, né Ahn Enemies Among Us Não Tem que ser a quest Da Moleque sumiu Eu acho que é The First Sacrifice The First Sacrifice Não é? Deixa eu ver Que eu não me lembro Ahn Isabela Não Ahn Não Ahn Secundárias The First Sacrifice É essa mesmo E é no mesmo lugar Da quest da história Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos atrás do cara Esse jogo tem umas paradas aleatórias no mapa Que tão me fazendo bugar na hora de fazer os vídeos Eu não sei se é uma boa Eu pegar as quests e seguir primeiro E depois terminar as outras Ou pegar várias quests e ir terminando Porque Tem sido meio difícil As vezes vem quest aleatória Ele deve ter alguma comida também Meet in place Vamos lá Ó o cara ali Que isso? O que é que deu aí doido? Tem mais inimigos E aí? E aí? É isso? E aí? Eu agradeço você, Sirah, por virar quando você fez. Eu sou Emmerich. Só a pessoa que eu estava procurando. Eu preciso falar com você sobre Ninete. Ah, Ghislaine de Karak's wife. Ela desapareceu em me interessar. Eu tento olhar para ela. Mas a investigação foi uma coisa de tempo. Perda de tempo. Ok. Você consegue rastrear Maren? Hum... Talvez Maren tenha escapado. Talvez Maren tenha escapado. Ela sempre foi loyala. Ela recebeu lilies de um suitor não conhecido. E alguns de nós pensamos que ela poderia ir para o conhecê-lo. Talvez sua desesperança seja ligada. Hum... Você foi até os guardas? Você mencionou algo disso ao guarda da cidade? Eles dizem que não há prova de que as desesperanças estão conectadas. Elas pensam que as mulheres só se deixaram de casa. Isso acontece todo o tempo. É, ao que tudo indica, ela simplesmente vazou de casa, né? Posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Não é mais minha investigação, Sirah. Você pode levar se você quiser. Essa batalha mostrou que eu não sou mais o warrior que eu já era. Eu sei quando para ir embora. Aqui. Aqui. Pegue meus conhecimentos. Talvez você possa fazer mais uso deles. Eu vou voltar para os galhos. Estou muito velho por isso. Caramba! Uma foundry em Lowtown. Eu deveria olhar para isso. Ele está velho. Ele está velho, ele não aguenta, tá ligado? Ele não aguenta investigar... Sozinho, não. Acho que ele vai se aposentar, esse cara aí. Se a gente não tivesse chego aqui, ele tinha morrido. Eu poderia... Ir para o outro lado, mas não vou. Opa! Meu amigo! Forne tudo! Opa! Porra! Forne tudo! Brasileira! Forne tudo! Porra! Não posso andar em paz na cidade. Vamos lá, Verick! Cadê? Está bugado, Verick? E se tivesse bugado, dá um f... Caralho, muito dano, mano. O Varick tem chance de derrubar, eu não sabia. As flechadas do Varick dão stagger no inimigo. Sharp Little Pinpricks. Direção pra base deles. Ah, esses caras eram bandidos. Nós descobrimos a base deles agora. Eu tava indo direto à quest da mulher aqui e apareciam esses inimigos aqui. Vamos lá. Eu vou jogar com o Varick. Opa! É, correu! Correu de mim! É uma fa... O quê? O quê? Tá cheio de demônio aqui! É um demônio do desejo. Um desire demon. Eu vou matar! Boa, matei! Muito massa. O Varick, ele dá melee quando o inimigo chega no... Chega perto dele. Maluco, cheia de bicho! Cacildes! Eu tenho uma sensação triste sobre esse lugar. Cacildes! Uma fábrica? Será que a mulher tá viva ou morta, hein? Tudo indica que a mulher não tá viva, não. Helmet. Oh, melhor que o meu. Não é? Melhor que o meu. Eu vou jogar de Varick. Vamos lá. Tem nada aqui em cima? Vamos descer. Ó, eu na caixa? Caramba. Oh, eu não tô usando o Crush in Prison. Vamos usar aqui pra ver. Ah lá, prendemos o bicho com a Bethany. Ah lá, prendemos o bicho com o bicho com o bicho com o bicho com o bicho. Ok, saco de ossos. Caramba! Caramba, doido. É, são os restos mortais da... De alguém. Mas talvez não seja da mulher. Rapaz. Que bagulho macabro. Tava... A quest tava... Tava só uma quest de investigação legalzinha e do nada a gente acha isso aqui? Que negócio mais estranho, né? Vamos atrás do Templário, falar com ele e depois levar o anel da mulher pro marido. Será que ela morreu? Vamos falar com ele. Emmerick. Você pode querer ver isso. Isso foi deixado na fundação que você mencionou em suas notas. Eu também fui atacado por shades. Estas são os cães humanos. E não há chance de encontrar a Maren vivo. Ou qualquer um dos outros. Eu fiz o que eu pude. Caramba! The First Sacrifice. Como assim? Eu não vou fazer essa quest agora, não. Vamos lá. Vamos entregar pro marido da mulher agora, quest. É, doido. Não, eu não vou falar... Não importa. Caramba, então o homem não era mal, né? É a mulher simplesmente foi sequestrada. Agora sim. Agora a gente faz a quest do nosso direito de nascença. Recuperar nossa casa. Vamos lá. É aqui. Vamos lá. Essa era a antiga casa. Da família Rock. Eita, bandido. Eita, bandido. Eita, bandido. Ok. Eu pensei que o cara fosse me atacar, mas ele ficou paradão ali. Venha, Fernandinha! Amuleto. 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 Só amuleto ruim, hein? O retrato da minha mãe. Caramba! Ó, o brasão da família. É muito triste o que aconteceu com o Zamel, não é? Eu ainda me lembro da vovó falando sobre as bolas que o Lord Aristide usava para segurar a sua... Nossa, eu não vou ler isso, não. Ok. Isso aqui, basicamente... Faz parte da nossa casa. Da nossa... História, né? E a pobre Havka... Teve a criança... Ah, essa aqui é a... A Bethany. Teve a criança com talentos mágicos. Blá, 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 blá. Templar e considerou não sei o quê. Leandra fugiu para a Ferelden com um mago. É, basicamente é a nossa história. É a nossa história... Envolvendo a fuga da... É basicamente a história da nossa mãe, Leandra, fugindo... De casa com o marido dela, mago. Porque ela teve uma filha maga na família. E os Templários, eles iam acabar perseguindo a Bethany. Aí ela preferiu fugir. Tá certa, né? Tá certa, né? Morra! O Varick tá dando bastante dano, single target, né? Vou fazer chover flecha ali. Ué, morreu todo mundo? Parece que morreu todo mundo aqui. A história de Kirkwall, capítulo 2. Tamo quase completando o codex. O pamo de nível. Kirk significa preto. Legal, por conta das... Das paredes de pedra. Meio que eu já sabia disso, né? Entre aspas. Prestando atenção, você consegue descobrir. Critical Chance é baixa, né? Acho que não vale nem a pena pegar. Vamos pegar força aqui. Eu tava pegando Warmonge, mas acho que chega, né? Essa skill aqui, Warwind, ela é muito roubada. Vamos pegar... Vamos pegar o Warwind. Porque é um dano em área que a gente dá nos inimigos ferrado. Que vai arrancar metade da vida deles. Se a gente andar, a gente ativa a armadilha. E aí, maluco? Sai da minha casa, doido. Morreu, otário. Fez nada. Haha. Chave da Valt. Chave da Valt. Abre aí, Varric. Deixa eu ver aqui. Nenhum desses itens o Varric usa. Essa luva é mais... Eu vou colocar na Aveline. Ah, não dá? Porra, não dá, mano. É tudo pro Rock. Que merda. Nem ela pode usar. É tudo pro Rock, cara. Que droga. Vamos lá. Acho que tá bom de constituição, não tá? Vamos colocar a Will Power pra ela poder usar as habilidades dela. Senão, não rola jogar. Tá. Talvez eu pegue Guardiã. Pra ela não cair no chão. É uma boa. Mas não vou pegar agora, não. Eu vou pegar, sabe o quê? Weapon and Shield. Que é essa... Eu preciso de Scatter. Que é essa habilidade aqui. Isso aqui dá dano em área. Ótimo. Isso aqui dá dano em área. Eu não sei como que eu vou fazer ela usar... Deixa eu ver aqui, ó. Enemy... Não, peraí. É... Surrounded by... Cadê? Cadê, cadê? Surrounded by... Three enemies. Usa Scatter. Pronto. Uma habilidade em área. Ótimo. A história do círculo... Caguei. Então, a história da família Hawk... Ela envolve o fato... Das pessoas terem fugido de casa... Pra não perder o filho também. Pensei que essa história não fosse passar pela família Hawk... Mas é interessante. Vamos pegar... Bola de fogo. Dá mais dano. Vamos lá. Eu vou jogar com a Aveline. Vault door. That's the vault. Everything we want to know about our family is inside. Tudo que a gente quer saber sobre a família tá aqui? Ok. Testamento do vovô. Vamos ver. Ah... Ainda não. I still want to look around. All right. But hurry. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Nós invadimos a nossa antiga mansão... E... Pegamos o testamento do vovô. Vamos ver o que que o nosso tio mentiu pra nós... Sobre a história da família no próximo episódio de Dragon Age 2. Olha o passinho da... Aveline... Fui!